Fala galera do Conexão Games, tudo bom? Bom gente, esse é um dos personagens também que vem atualização, certo? O Batman clássico Aqui na página do Injustice 2 Mobile no Twitter Eles colocaram aqui, né? As habilidades passivas do Batman Vamos olhar aqui, ó, Batman.ink 20% de ataque para todos os aliados Batman Se esse personagem está no seu elenco 20% de saúde para todos os parceiros Batman Se esse personagem está no seu elenco Então ele basicamente dá, né? Ataques para todos os Batman 20% e saúde também Isso é uma passiva aqui Treino classificado, eu acho 50% de XP bônus, ótimo E 50% de bônus na cápsula de XP Então eu acho que quando tu usa alguma cápsula de XP Ela aumenta seu efeito, tem 50% E tem também a habilidade 3 Power Sizer Que eu acho que ganha alguma coisa Tá aqui, ó 0,5 Power Barth Gain Só que eu não sei por onde é, né? Não tá dizendo aqui Aí tem aqui Silk Rope Swing Blending Bat Que é o especial 2 casa cegueira 75% da chance dele errar os golpes por 10 segundos Muito bom aqui Ele é de ouro, né? E da classe e agilidade Então ele é pra comemorar, né? Os 80 anos do Batman Primeiro Batman dos quadrinhos, né? Muito bom aí E tem uma gameplay Eu vou mostrar também Só um instantinho Vou mostrar a gameplay do Batman aqui Um pouquinho dos movimentos dele Ele tem um clássico Aquele voo com a corda Tipo Rope Swing, né? Que é um clássico movimento dele Vou mostrar aí, ó Ó, Rope Swing, ó Olha esse golpe, ó Cara, muito legal Tem um Batman Tem Tino Superman Clássico Agora tem um Batman Clássico Muito bom, cara Muito divertido Gostei desse estilo Eu sou o Batman Bom, tá dizendo aqui Que ele vai ser Minha invasão da arena Dia 22 de Março, né? Então Amanhã, né? Eu vou ver se eu vou estar jogando aqui Fazendo um live, tá certo? Eu quero ver se eu ganho os cristalzinhos dele É, eu tô muito parado com o Injustice, né? Tô um pouco perdido É, eu sou Tem a arena do campeão que eu falei, né? Que é pra conta nível 60 E tem agora a invasão do Batman, né? Eu tô muito por fora do Injustice Porque eu não tô jogando muito Por conta de eu estar jogando com Mortal Mobile Mas eu quero ver se eu volto aí Com as atividades no Injustice Porque Injustice também é um jogo meu favorito, né? E a minha conta não tá Não tá tão fraca Nem tá tão forte Mas tá metiana, né? Se eu tivesse me dedicado tanto A Injustice também Eu tava com uma conta excelente Então, gente, tá aí mais uma informação Batman clássico vindo Com uma invasão de arena, certo? Então preparem seus heróis aí Tô indo por aqui, gente Mais uma informação Tchau